Música Música Que bolua internautas? Este é o primeiro Drops Hopinite Aqui você vai saber tudo sobre o Hopinite Connect Hoje a gente vai perguntar para os nossos visitantes o que eles estão gostando mais. Se é da projeção, se é da música, se é do DJ, é da Zaração. Vamos perguntar para eles, vamos conferir. E aí, o que vocês estão achando do Hopinite? Nossa, sensacional, estou adorando. Não esperava vir de longe para curtir isso, sensacional mesmo. E de onde vocês vieram? Marília, São Paulo. Estão gostando? Nossa, demais, não esperava, me surpreendeu. E o que mais você gostou daqui do Hopinite? Gostei muito do parque, gostei do pessoal, do pessoal que trabalha. Conheci pessoas novas de fora, de colégio, idade mesmo, idade que a minha. E do pessoal muito agitado, animado, nessa sexta-feira. O que vocês gostaram mais da balada em si? Das projeções, da música, do DJ, o que foi? Da música, da iluminação, está tudo perfeito. Tudo, tudo, aprendeu realmente a gente. Foi uma coisa que, totalmente diferente de tudo que já vimos. Pessoas de toda cidade diferente, idade diferente, com gosto diferente. Todo mundo curtindo a mesma balada, as mesmas músicas. É muito legal. E aí, o que vocês estão achando do Hopinite? Assim, é a primeira vez que a gente vem, né? E tá bem bacana. Porque antes era mais pra lá. Agora ficou parecido uma rave mesmo. E do que vocês estão gostando mais? Da música, do DJ? Da projeção no palco? O que é o pop? Eu acho que um pouco de tudo. O mais bacana mesmo foi a projeção. Ficou bem da hora mesmo. E a mulherada? O que vocês estão achando? Ah, demais, demais. Tem bastante, hein? Da hora, tem umas menininhas da hora aqui. E por hoje é só, mas fique ligado no próximo Drops do Hopinite Connect. Tchau, hein?